Tô precisando de uma figurinha boa, cara, peraí, deixa eu só pegar aqui, ó, vou pegar o envelope diário aqui, vou pegar o envelope diário, pra ver se vem figurinha boa. Arê Emblema do Brasil Ah Ganhei o emblema do Brasil Ó, já ganhei uma figurinha repetida Não vale Nossa, cara Ganhei o emblema do México Só que eu já tenho, cara Meu Deus Kevin De Bruyne da Bélgica Metcrest da Polônia E Daniel James do País de Galicia Caraca, mano Ganhei o emblema do Brasil Nossa, velho Tô vendo isso, né Isso aqui eu já tenho Já tenho Vamos colar aqui primeiro, cara Aqui, ó Eu não tenho nenhum jogador do Brasil Mas eu ganhei o emblema, cara Ganhei o emblema do Brasil Boa Vamos pegar aqui E colocar aqui, ó Daniel James aqui do País de Galhos Beleza Magic Crest da Polônia Aqui Onde é que é errado? Primeira figurinha repetida que eu ganho, hein, cara Kevin De Bruyne da Bélgica Beleza Primeiro jogador da Bélgica que eu ganho Beleza 4% 4% Completado 5% 5% 7% 7% 8%